Muito bom dia, bom dia, bom dia, gente. Seis horas da manhã, todo mundo... É que a bicha não tem um dia de pai, né? Ai, meu Deus do céu. Para, pra mim não infartar daqui a pouco, menino. Meu sistema nervoso, ataca, eu paro no CTI e fico humilhado lá, internado, hospitalizado, rapaz. Mas, pô, acorda, moleque. Não é coloco de férias, não, filho. É um relato que você tá correndo as coita mil reais, ei. Ai, eu venho, eu venho deixando ele pra dormir, ai, ai. Menina, olha a outra. Toda enrolada, gente. Meu Deus, tá todo mundo aqui morto. A regra era acordar às sete da manhã, a Bifão acordou quatro. Precisa isso? Mamãe, ainda tava indo na boca, tá com sono. E aí, você dormiu bem? Tá fazendo uma massagem? Tô, passando. Ai, meu Deus. Sério? Vamos lá no quarto? Vamos. Ah, para, menina. Pelo amor de Deus. Falaram minhas morenas, eu sabia. Mamãe, acordou bem? Acordaram bem vocês? Eu acordei maravilhosamente bem. Eu acordei bem, mas a minha alma já tá lá. Dormindo ainda, né? Só tá o corpo aqui, eu sei. Eu acordei muito bem, graças a Deus. Ninguém tá prestando mais dívida, né? Não, não. Pelo amor de Deus, pode ensinar essa hora. É, uma coisa que eu vi aqui dentro do reality, que é uma coisa que é muito interessante, que aconteceu comigo, acho que aconteceu com vocês. Você esquece das dívidas, né? Não, porra. Eu nem tô lembrando de que eu devo. Deus me livre, eu tô fora. Isso é muita sacanagem, porque eu esqueci de pagar meu cartão. Você veio aqui pra me lembrar. Meu Deus do céu. Meu cartão vai ser o dia 20, hoje é dia 23. O aluguel que eu não tô lá. O aluguel já venceu. Eu acabei de pagar o aluguel. Tá vendo? E nem tô lá em casa. Nem tá lá. Eu não. Aqui eu esqueci das dívidas real. E quem tá me cobrando, eu tô dizendo. Tô em real, tô correndo as coisas. Aguarda, rapaz. Ah, eu não devo quanto, 500? Eu digo, mulher, não vai adiantar eu ir dar 100 agora. Deixa eu ganhar uns 550 mil, que eu vou lhe dar 500 todo. Eu não tô da efeito ainda. Rodrigo, dá aqui um outro pro meu pessoal do meu Facebook. Gente, o Rodrigo é o mais gato da casa. Tô completamente apaixonada por ele. Eu vim virgem, aquele, aquele... Ai, para, Rodrigo. Olha que gato. Meu Deus, tô passada. Olha que tudo. Tudo, 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 tudo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui é o palco onde tem as festas da casa. Aqui mesmo hoje vai ter festa, tá? A gente fica bem pertinho do cantor. Hoje, gente, quem ia tocar aqui era Pablo. Mas acho que mudou a banda. Não sei o que aconteceu, mudou a banda. Ela ia ser Pablo, tá bom? Gente, vocês têm que ficar atentos a uma coisa. Quando eu ir pro Paredão, a votação é lá no Instagram. Pra mim, ficar. No histórico do Instagram, do Kitnet, do reality. Então, pelo amor de Deus, quando eu peço da minha produção, David, o meu nome posto aqui, um vídeo dizendo assim, ó. Estou no Paredão com o link que vocês correm pra votar, pra eu não sair. Você tem que votar do adversário. Sempre vai estar eu e outra pessoa no Paredão. Um contra o outro. Você tem que votar no outro. É quem tiver mais votos sai, entendeu? Pelo amor de Deus. Olha lá, hein. Não vamos decepcionar, hein, Facebook. Tô de olho em vocês. Tô no amor de God. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco agora as tiazinhas na cozinha. Ó, a Carida tá emparedada, tá? Ela tá emparedada. Corre risco de sair hoje. Mas acho que ela não sai, não, porque ela é muito maravilhosa. Todo mundo gosta dela. Não sei não, hein, Camila. Com a falsidade que tu fez aí deslamada. Ei, gente, a Pilar já acorda toda maquiada. É bonita. É uma atriz, né? Global. Olha a tiazinha maravilhosa. Minha seguidora da página do Facebook. E aí, mamãe, acordou bem? Eu acordei muito bem. Gostosa? Gostosa e maravilhosa. Ai, menina, quem gosta de desaparecer é ela. Quando vem câmera, solta a frase.